Música Aqui nós vamos ter uma implantação de 6 quilômetros de rede de água. 6 mil metros de rede de água. Como vocês podem perceber aqui a máquina trabalhando, estamos cumprindo com o nosso dever, que é de pelo menos manter as pessoas recebendo sua água para o consumo humano. Esse famoso mutirão, com 15 caminhões em média, trazendo água já de uma só vez, vai totalizar mais de 600 mil litros de água distribuídos só hoje, atendendo a estas comunidades tão sofridas pela escassez de água. Portanto, nós estamos aqui chegando na casa dos 180 quilômetros de rede de água implantada dentro do município de Nossa Senhora da Glória, na nossa gestão, e eu estou realizando um sonho da minha infância, da minha adolescência, de ver todas as pessoas, seja na zona urbana ou na zona rural, recebendo esse produto tão importante que é a água tratada, a água potável, que é vida, que é saúde. Nós estamos aqui consolidando todo o trabalho que nós fizemos no município de Nossa Senhora da Glória e que vamos continuar até o dia 31 de dezembro, com mais de 250 quilômetros de rede de água. Legenda Adriana Zanotto